Nathan Silva, Igor Rabelo e Jair estão na área. Vem a bola no alto, Nathan Silva de cabeça, não chegou no Hulk, Dylan bateu! Gol! Dylan Borreiro enche o pé, manda pra rede e tá aberto o placar. Do colombiano Dylan Borreiro, ajeitou e aí caprichou na finalização pra abrir o placar. O Galo na frente, vai vencendo por 1x0. Busanelo, no cruzamento na área, bola rasteira, o toque pro gol! Gol! Eberson tenta atirar, a Chape reclama que a bola entrou, o pintado diz que ela entrou. É gol da Chapeacoense, gol! A bola vai vir lá da esquerda, olha o posicionamento do Giovani, ele desliza ali na área pra chegar na bola e ela vai morrer dentro do gol, o Eberson tentou salvar a bola. Enquanto isso tenta o contra-ataque o Atlético com o Dylan. O Nacho tá lá na direita, ainda o Dylan, escapa da marcação pro Nátio, entrou na área, vai bater de canhota pro gol! Gol! Experimentou! A primeira tá na central do apito, vamos ver a posição do Nátio. Bandeirinha esperou a conclusão da jogada pra levantar a bandeira. Kehler, goleiro da Chapecoense. Ih, saiu errado. Dylan, lá na frente pro Nátio. Dylan correu na direita. Corre contra ele, os zagueiros da Chape. Dylan, emendou! E a bola subiu! Pra cobrança o Buzanelo, manda pra área. Igor Rabelo tentou tirar, Jordan de cabeça subiu. Foi lá na cobertura pra testar. Olha só. É no fim de semana contra o São Paulo. Agora mais uma vez, nessa volta da torcida aos estádios. Aí o Hulk, entregou na frente. Nátio Fernandes bateu de fora da área. Fez o passe pro Denner. Rodriguinho vai bater dali, a bola bate na mão do Natan e é pênalti pra Chape. Oliveira na central do apito. Olha o chute do Rodriguinho. A bola explodindo no braço direito do Natan. Respira fundo o Mike. Everson no centro do gol, provoca ali o Everson. Mike vai pra batida, toma muita distância o Mike. Correu pra bater de canhota. Gol! Deslocou o Everson, o bom goleiro Everson. Caiu pra um lado, a bola foi pro outro. Rasteira. Dois pra Chapecoense. E o Cuca preocupado com o Dodô. Vem a cobrança do Nátio na área. A sobra, Dodô bateu no canto, Kelly! Dodô bateu o rasteiro lá no cantinho. Veja por essa câmera, ó. Vai ser legal de acompanhar. Olha o chute do Dodô. Tietê. Kaleb. Cruzou na área. Sacha! Gol! Saiu do banco, apareceu na área, meteu a cabeça na bola, deixou o Keeler sem ação. Aca jogada! E o Han, vai ter mais uma chance o Atlético, hein? Chegando com quatro jogadores. Olha a bola pro Hulk, recebeu na área, bateu! Tietê. Tietê.